Olá, amores! Hoje eu vim responder uma tag, aliás, uma tag não, hoje eu vim responder uma curiosidade, na verdade algumas, sobre como foi ter minha filha aos 16 anos. Bom, quem me fez essa pergunta foi, vamos lá, a Gabi Lemos, ela colocou assim, como foi ter tido sua filha, com quantos anos e como você se sentiu quando descobriu que ia ser mãe? Bom, esse é o nono vídeo da série 30 dias com Fabi e então eu vim responder pra vocês, pra tirar todas as dúvidas de como foi ter minha filha aos 16 anos. Bom, eu não tive a minha filha sem querer, não foi, ah, eu esqueci de usar preservativo, então eu esqueci de tomar injeção, não foi. Tive minha filha porque eu quis, eu tinha 16 anos e eu tava namorando com o pai da minha filha em casa, tudo direitinho. Só que, naquela coisa de adolescente apaixonado, a gente não queria se desgrudar em hipótese nenhuma. Minha mãe jamais ia deixar eu ir morar com alguém se eu não tivesse grávida. A mãe dele também jamais ia deixar eu morar na casa dele se eu não tivesse grávida. Então, o que que dois adolescentes fizeram? Ah, vamos embora ter um filho que aí nossas mães vão deixar a gente ir embora. Aí, o que que aconteceu? Nós fomos, engravidamos, né? Resolvemos ter a nossa filha. Tive minha filha aos 16 anos. O que que mudou na minha vida? Tudo. Tudo mudou. Primeiro, não me arrependo da minha filha. Se tivesse que voltar atrás e ter ela tudo de novo, teria. Só que não na época que eu tive. Eu teria agora. Por que que eu falo isso? Quando eu tive minha filha, eu tava com 16 anos, então eu passava muito mal. Minha gravidez foi muito complicada. Eu tive eclampse. Então, a minha gravidez, eu fiquei com pressão alta a gravidez inteira. Minha gravidez foi horrível, não foi legal. Meu corpo não tava preparado praquilo. Uma adolescente com 16 anos não tá preparada. Então, eu fiquei muito mal. E daí, eu tive que parar de estudar. Como eu botava tudo pra fora, tudo que eu comia eu botava pra fora, então eu tive que parar de estudar. Nisso, eu só voltei a estudar com 18 anos. Então, eu fiquei dois anos atrasada. Parei, né? E só voltei depois. Então, eu atrasei. Hoje em dia não. Hoje em dia, eu consegui terminar meus estudos. Mas, antigamente, não foi assim. Tive que parar, então me atrasou muito. E outra coisa. Outro ponto que eu vou colocar. Você ser mãe, você tem que ter a sua casa. Se você tem que ter uma boa condição pra pagar uma pessoa pra tomar conta do seu filho ou da sua filha, sogra, tia, tio, parente, não é obrigada a tomar conta dos nossos filhos. Então, acabava que quando eu tinha que sair, e às vezes a minha falecida ex-sogra não podia ficar com minha filha, eu não tinha como sair. Então, com quem que eu ia deixar ela? Então, eu acho assim, a gente tem que pensar muito bem. Primeiramente, se puder esperar, porque o certo era que nós casássemos mocinha, virgem, de branco, pra dar orgulho pro nosso pai, pra nossa mãe, seria maravilhoso. E também, a Bíblia nos ensina a gente casar, né? Primeiro, pra depois sim ter relações. Não ter relações antes do casamento. Só que eu, infelizmente, peguei, dei um passo maior do que eu podia. Então, fiz tudo errado. Se eu pudesse voltar atrás, hoje em dia faria tudo direitinho. Teria me casado primeiro, teria feito tudo conforme a lei de Deus manda. Mas eu fui uma adolescente muito rebelde, então, infelizmente, não foi assim que as coisas foram pra mim. Aí, segundo ponto. Nunca pensem em... nem sei quantos pontos eu já falei, mas tudo bem. Nunca pensem em engravidar pra prender menino. Eu engravidei porque, realmente, a gente tava apaixonado, e aí a gente queria ter filho pra morar junto, só que as coisas não são assim. A gente, quando não conhece uma pessoa, não vai prendendo. Eu e o pai da minha filha não nos prendemos por causa da nossa filha, porque a gente queria mesmo ficar junto. Só que depois os anos foram passando, 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 e o casamento acabou. Ficamos oito anos juntos, mas o casamento acabou. Hoje em dia a gente se fala, graças a Deus eu sou casada com outra pessoa, ele também é casado com outra pessoa, e amém por isso. Mas, vamos lá. Aí ela colocou assim, como você se sentiu quando descobriu que ia ser mãe? Como eu falei, foi tudo planejado. Nós planejamos. Eu fiquei muito feliz, muito, 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 muito feliz mesmo. Foi a maior felicidade da minha vida. E o dia que eu descobri, eu estava com uma vontade de chupar manga de vez, com sal e com pimenta do reino. Estava me dando uma água na boca de chupar quilo, de comer. E aí, eu peguei e falei com o pai da minha filha, eu falei assim, tô com vontade de comer. Ele foi, conseguiu, arrumou pra mim. Daí, eu peguei e comi, mas comi com vontade. Comecei a vomitar. Mas, vomitei muito, 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 muito. Minha mãe pensou que eu estava doente, meu padrasto, todo mundo pensou que eu estava doente. Só que aí veio a verdade. Eu não estava doente, eu estava grávida. E aí, fomos primeiro falar com a minha falecida ex-sogra. Contamos a ela que achávamos que eu estava grávida. Daí, ela falou, vem morar, vem morar aqui. Aí, o que fizemos? Minha mãe jamais ia deixar eu sair de casa. Então, pegamos minhas coisas, era final de ano. Pegamos minhas coisas, algumas roupas, tranquei a outra partida com o meu guarda-roupa. E meti o pé pra casa do namorado, né? Meti o pé pra casa dele, a mãe dele já sabia. E aí, chegando lá, passou uma semana. Minha mãe deveria estar preocupada, porque na época eu não tinha celular, nem minha mãe. Passou uma semana depois, o pai do meu filho foi lá na casa da minha mãe, foi contar pra minha mãe, aliás, foi chamar minha mãe pra ir até a casa dele, que a mãe dele queria conversar com minha mãe. Quando chegou lá, a mãe dele contou pra minha mãe que a gente estava grávida. Minha mãe chora muito, muito. Mas foi assim. Agora, vou dar uma dica pra vocês, adolescentes, jovenzinhos, por aí. Estudem primeiro, se formem, porque hoje em dia, a vida que nós estamos levando, não dá pra ficar tendo filhos e colocando no mundo com essa crise financeira. Filho requer cuidados, requer estabilidade, requer uma casa. Na época não tinha casa, morava na casa de sogra. Morar na casa de sogra, gente, não é legal. Não é. Tira a privacidade da pessoa e a gente também não tem privacidade. Você se falar alto com o marido, a mãe dele vai defender. E assim, se fosse com a gente também, a nossa mãe também ia nos defender. Então, ninguém tem privacidade. Nem ela, nem a gente. Então, pensem bem. Primeiro, namorem com ordem e decência. Não façam nada que seja pecaminoso. guardem a virginidade de vocês, se vocês puderem guardar. Guarda até o dia do casamento. Namora com ordem e decência. Sejam felizes. Estuda o principal de tudo na vida. É estudar. Estuda. Estuda pra ter um futuro. Vocês estão no futuro, vocês vão ter um futuro melhor pro filho de vocês. Então, essa é a minha dica pra vocês. Eu agradeço a Gabi por essa pergunta. Ah, e outra coisa. Minha filha agora vai fazer a mesma idade quando eu engravidei. Ela vai fazer 16 anos. E eu falo isso tudo pra ela. Fico, Nicole, não engravida cedo. Estuda primeiro. Quer namorar? Namora. Com ordem e decência. Não fica fazendo coisas que vai desagradar a Deus. Então, isso tudo eu converso muito com ela. A minha mãe sempre foi de conversar. Só que minha mãe, ela batia. Então, tipo, se você falasse assim, Minha perdi a vergonha de idade. Minha mãe descia o corpo. Foi por isso que eu não contei pra ela. Ela sempre conversava. Ah, você me conta, me conta, me conta. Só que a minha mãe, ela é brabinha. Então, eu não tinha contado. Mas, uma coisa, eu dou uma dica pra vocês. Como minha mãe era braba, eu já criei minha filha totalmente diferente. Eu sou muito aberta com minha filha. Então, eu sempre falo, Nicole, Olha, conversa comigo, desabafa, tal. Eu sou desse tipo. Vocês também. Não fiquem com medo de conversar com a mãe de vocês, com o pai de vocês. Com a avó, com quem tiver aí, que vocês tenham uma confiança. Mas, uma coisa, eu falo. Peçam. Se vocês, em Deus do livro, agora de perder a virgindade antes do tempo, que também isso, infelizmente, não é nenhum bicho de sete cabeças. Isso acontece mesmo. Mas, procurem uma pessoa da família de vocês. A mãe, ou o pai, ou a tia, ou a avó. Alguém. Vá no médico, vá no ginecologista, porque as doenças estão aí. Ninguém vem escrito na testa. Tem doença. Ninguém tem. Ninguém vem escrito. Então, vocês não sabem se a pessoa tem uma doença ou não. Se vocês fizerem alguma coisa antes do tempo, se previnam. Principalmente, né? Ah, vamos prevenir tomando remédio. Se previnam com algo que vai evitar de pegar doenças também. Pai, gravidez, filho, não é doença. Só que também não é o momento certo de ter. Mas, principalmente, gente, o principal de tudo é não pegar uma AIDS, uma doença que vai acabar com o resto da vida de vocês. Entendeu? Por quê? A pessoa nunca mais vai ter aquela imunidade. Não vai ter aquela vida inteira pra viver. Vai ser reduzido a idade de vocês, o tempo maior de vida de vocês. Então, se cuidam, se previnam, tá? Esperem o tempo certo. Casem-se primeiro. Essa é a minha opinião que eu dou pra vocês. Se eu pudesse rebobinar a fita e voltar lá atrás, minha vida teria sido tudo diferente. Eu teria hoje em dia... Eu já teria me formada no que eu queria. Na minha vida, o que eu sempre sonhei foi ser arquiteta, engenheira, arquiteta. Só que não segui os planos, não estudei pra isso tudo. Terminei, sim. O estudo... O segundo grau. Terminei o segundo grau, só que não me formei em nada. Entendeu? Porque depois os anos vão passando, o filho vai crescendo e você tem que comprar roupa, sapato pro filho, aí tem que comprar tudo, remédio. Nunca que dinheiro sobra. Então, pensem bem. Se vocês querem dar um futuro bom pro filho de vocês, estuda primeiro, trabalha primeiro, depois case-se, aí sim vocês pensam em ter um filho. Uma faixa etária de uns 25 anos, por aí já tá bom. Até uns 30 tá bom. Mas, novinha, aproveita primeiro a idade de vocês, curtam bastante a juventude, porque depois ela nunca mais volta. E eu sinto muita falta da minha juventude de ter saído mais, de ter viajado, de ter curtido um pouco mais. Mas eu não me arrependo também de ter minha filha. Então, tem dois lados da balança. O pós e o contra. O pós é que eu amo demais a minha filha. Não me arrependo de ter tido ela. Em hipótese nenhuma. Se eu pudesse ter ela de novo, eu teria. Só que, como eu disse pra vocês, teria agora, que eu já tô com um nível de vida um pouco mais elevado do que lá atrás, no passado. Agora, o contra é isso. Porque lá no passado, eu me esforcei pra dar tudo que ela tem hoje em dia e tudo que ela quis. Só que não foi o tudo mesmo que eu queria ter dado. Eu queria ter dado muito mais e não pude, porque eu não tinha nem pra mim como que eu ia dar pra ela. Então, Gabi Lemos, obrigada por você ter me feito gravar esse vídeo. Gostei muito, porque todo mundo pergunta como que foi, como que é e tal. Então, eu gostei muito de gravar. Obrigada, minha linda. E agora, pra vocês que estão aí do outro lado da telinha também, pra Gabi também, um grande beijo. Ah, inscrevam-se no canal pra ajudar na divulgação do canal. Se inscrevam, compartilhem, comentem com todo mundo, tá? Não deixem de dar o likezinho aí de vocês, que é muito importante pro crescimento. Meus amores, agora eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, fiquem com Deus, até os próximos vídeos. Tchau! Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON